Olá, meus amores, tudo bom? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Boa tarde. E então, quem estava de manhã, já deu tempo de almoçar, de fazer um lanche? Espero que sim, não é, meus amores? Pois é. Então, lembra de uma coisa que eu já vou deixar para falar aqui no início, já deixei aqui anotadinho para você não esquecer. Quando acontece alguma coisa muito ruim na nossa vida, primeiramente é muito chato, não é? Mas você tem três escolhas para você saber o que você vai fazer. Se você vai deixar realmente isso definir você, se você vai fazer com que aquilo de ruim que aconteceu te defina como você é, não é isso? Se você vai deixar isso te derrubar, te colocar para baixo mais ainda, fazer com que realmente você fique muito mal, não é? Ou se você vai fazer com que isso te deixe muito mais forte. Então, saiba que essas três opções você tem que escolher. E só você pode escolher, porque você sabe o que é melhor para você, melhor do que ninguém, não é? Claro, além de Deus, Deus já sabe o que é melhor para a gente, mas depois dele você já sabe o que é melhor. Então, saiba para que você consiga fazer a escolha certa, não é mesmo? Então, meus amores, beijo no coração, seja muito bem-vindo aí a mais uma live, meninas e meninos, que a gente está começando agora, mais um vídeo. Eu sei que tem muitos meninos que assistem a gente, mas não se manifestam aí na live, depois só me passam mensagem pelo Instagram, não é? Eu acho que eles ficam um pouco com vergonha, mas podem falar por aqui, não tem problema nenhum, não é? A gente tem alguns, mas eu sei que tem muitos que passam mensagem no Instagram para mim depois. Então, podem se pronunciar aí, não tem problema, as meninas adoram conversar, é isso mesmo. Estamos aqui com a nossa blusa da nossa live de mais cedo, gente, ficou muito legal, não foi? Ficou muito legal, opa, prendendo aqui no sítio, ficou muito legal, muito bacana a cor, então, pois é. Então, vamos falando desse vestidinho já. O que a gente tem para falar do vestido? Um vestido reto, básico, maravilhoso, não é? Lindo, que dá com qualquer estilo de peça que você estiver colocando. E o que você tem para fazer em relação à questão dos botões? Tem os botões nas laterais, né? Você vai decidir se você vai colocar ele fake, que pelo que eu vi na foto, eu dei uma aproximada, parece ser fake sim, porque a gente não vê a casinha e eu não vejo também aquela costurinha levantada, né? A gente só vê a costurinha levantada a partir da fenda, da coxa para baixo. Então, você que vai definir, tá? Então, se você quiser fazer com o botão fake, você faz. Se você quiser fazer com o botão verdadeiro, né, abutuando verdadeiramente, você faz. Em relação a vestir, você tem que pensar o seguinte, se você quiser ele mais justinho e acinturado, ou seja, com pence de cintura, então você tem que abrir ele de algum local. Ou você vai abrir com o zíper nas costas, ou você vai abrir pelo próprio botão, tá? Outra, se você não se importa com ele folgadinho e quer ele justamente para você conseguir ir para a praia, ou para você ir para um shopping final de tarde, ou para você passear, enfim, com o que você desejar, você vai deixar ele mais folgado, né? Vai deixar ele larguinho e aí não precisa você colocar pence, não precisa colocar zíper, não precisa... o botão pode ser fake e o decote também vai estar sendo maior por conta justamente disso, tá bom? Então, lembra que tem essas interpretações para fazer. A gente vai fazer a peça de acordo com o que for melhor para você. Então, lembra disso. Se você quer ele ajustado, automaticamente você vai colocar as pences na cintura. E você vai abrir, ou nos botões, ou você vai abrir na parte do zíper, tá? E aí você vai definindo. Não me importa agora saber se ele agora, ou se o botão é fake ou se não é. Para mim não vai fazer diferença. Por que que não vai fazer diferença para mim? Porque para mim, eu vou estar fazendo do que é mais fácil. Eu já sei que para mim, coisa de botão, que a botão é do lado, eu não gosto muito, porque ele termina soltando. E às vezes a casinha fica abrindo sim, mesmo sendo deitada. Então, eu não curto muito. Então, eu vou colocar os botões do lado. Vou explicar para vocês. A gente vai fazer todo esse acabamento, exatamente como se você também fosse colocar. A única diferença é que, realmente, eu não vou fazer o meu com o botão original. Vou deixar o meu botão fake, tá? E o que mais? Quais são os tecidos que a gente pode estar fazendo esse vestido? O primeiro é a viscose, o viscolinho, né? Que tem um caimento muito bacana. O próprio crepe também, o crepe de malha, crepe com elastano. Fica ótimo. E a própria malha. Se você tiver uma malha mais grossa, você também pode estar fazendo esse vestido, que o caimento fica muito bom. Entre outros tecidos que a gente sabe que tem aí, e fica ótimo, não é? Então, meninas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a modelagem do zero. Olha que bacana. Então, a gente vai fazer, para quem já sabe, modelagem do zero é muito bom. Tem muita gente que gosta, outras pessoas já sabem de tudo. Já sabem o que eu vou falar, já sabem quais são as medidas. Por quê? Para você fazer esse vestido, o que você precisa? Eu sempre falo, modelagem base de blusa e o que mais? Uma saia reta, não é? Porque aí você junta os dois e você consegue fazer essa peça. Claro que o comprimento você que vai definir, não é? Então, lembra que você tem que pensar exatamente no tamanho. Por exemplo, você pode fazer midi, não precisa ser longo. Pode fazer até o joelho também, não é? Então, de acordo sempre com o meu falo, com o que for melhor para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou começar a fazer? Eu vou deixar essa peça agora com as medidas, né? A gente vai começar a falar sobre as medidas que a gente vai estar precisando para estar utilizando. E você vai adaptar o modelo de acordo com o que a gente já terminou de falar, né? A interpretação dessa parte do modelo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar nas nossas medidas. Quais são as medidas que a gente precisa? A primeira é a do ombro, então aqui, ó, da pontinha do ombro até aqui, você tira o valor total do ombro. Porque a gente vai fazer a modelagem base de blusa, depois a gente vai passar para estar fazendo essa peça e vai juntar todinho, não é? Bom, aqui a circunferência, ó. A circunferência do pescoço, você pega ela, a circunferência que você tem, mede aqui bonitinho e divide por seis. O resultado vai gerar um valor, geralmente o valor é entre seis ou sete centímetros, ou mesmo que gere, tipo cinco e meio, você arredonda para seis, que é o valor do seu degolo, tá bom? Outra medida que você precisa é exatamente aqui, ó. Circunferência do busto. Então, a circunferência do busto tem que estar retinha lá, você tem que estar de sutiã e tem que estar no meio do bico do seio para você conseguir tirar a circunferência. Vamos lá para a cintura. Olha aí, cintura, você vai colocar aqui, dois dedinhos acima do seu umbigo, você tem a medida da sua cintura, não é? Depois você tem o quê? Circunferência aqui, gente, ó, do quadril, você precisa. Então, junta a tua perna lá embaixo, o pezinho, olha aqui, e tira a circunferência do quadril. Depois disso, você vai colocar a fita métrica na pontinha do pescoço, passa por cima do busto e tira a sua altura de frente. E, automaticamente, você vai tirar a altura do vestido que você quer. Você tira daqui da pontinha até o final, né, até no chão, você já consegue ter o valor que você precisa, tá? E mais um valor que a gente estava falando, mais uma vez, para quem ainda está com dúvida em relação a medidas, vai ouvir de novo. Eu vou fazer agora a altura de cava, tá bom? Vamos lá, como, como, desculpa, tipo uma faixa embaixo, não, ele não tem tipo uma faixa embaixo, não. O que tem nesse vestido é a sequência do transpasse dele das laterais, que vem até o final. É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer exatamente como ele está ali, tá? É isso que eu vejo no modelo. Embaixo tem uma bainha normal, não é isso, não sei se é isso que você está falando, mas na lateral tem a junção de um transpasse com o outro, que vem até o final. Então, é isso que a gente vai fazer e depois é bainha normal, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem de altura de cava agora para a gente estar fazendo? A gente tem várias formas para a gente estar medindo, e eu vou falar uma das medidas que eu já utilizo. Então, a medida que eu utilizo é um quarto da circunferência do meu busto, menos dois centímetros. Essa é a minha medida. A outra medida que eu utilizo é você passar a fita métrica aqui, ó. Em volta da sua cava, você passa aqui bem justinha, tirou, olha aqui. Você acrescenta aqui uns quatro centímetros e divide esse valor ao meio. A metade desse valor você vai colocar exatamente aqui na sua modelagem, tá? Então, a princípio que eu me lembro, a gente já falou de todas as medidas. Eu vou tentando ler aos pouquinhos vocês, a gente vai começar agora a parte da modelagem. Então, lembra muita coisa. Eu não vou conseguir responder vocês, tá bom? Mas a gente vai repetir aquela base. Então, se você quer fazer em casa, você vai conseguir fazer do zero, porque a gente vai estar fazendo agora, né? Então, vamos começar a traçar aqui esse modelo, que é justamente para você aprender aí e fazer o seu, não é isso? É o principal. É, gente, essa blusa foi da live de mais cedo, né? Nossa, essa blusa ficou muito show, né? Ficou muito linda, né? Eu gostei bastante, gente. Bora lá, então. Vou baixar aqui agora. E a gente vai respondendo aos pouquinhos vocês. Então, vamos lá. Vai deixando o like quem não deixou aí. Primeira coisa, traça aqui o seu papel. Acerta, não é? Eu tenho sempre que acertar meu papel. Agora eu vou cortando do rolo e aí eu tenho que ir acertando, ó. E aqui eu vou riscando até embaixo, porque eu já sei que esse vestido é comprido, né? Então, eu tenho que ir acertando o meu até embaixo. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Agora, o que eu faço? Eu tenho que vir aqui para eu marcar qual é o comprimento do meu vestido. Não é isso? Ó, vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos ver se vai dar? Não vai dar, gente. Então, eu preciso colocar mais um papelzinho ali, né? Para inteirar, porque não vai dar, não. O comprimento. Vamos lá. Então, vamos emendar aqui nosso papel. Eu nem tive tempo de separar já um com o valor. Mas não tem problema. A gente vai fazendo no ao vivo e vai dando tudo certo. Graças a Deus, né? O importante é você aprender. Então, vamos lá. Deixa eu ver se aqui vai dar o valor que eu preciso. Deu. Então, você vai vir aqui e vai marcar aqui, ó. Eu não vou deixar ele totalmente lá no chão, né? Deixa eu terminar de acertar aqui a lateral. Pronto. Vamos lá. E vamos que vamos, graças a Deus, mais um dia, mais um domigão maravilhoso, não é? Vamos lá, meninas. Olha aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu marquei o final, tá? E eu tenho que marcar o meu retângulo. Então, para ele ficar soltinho, de repente não ficar tão soltinho, você pode colocar um centímetro de margem de vestibilidade para fazer o teu retângulo a mais, né? Ou seja, um quarto do quadril, mais um centímetro de margem de vestibilidade. Ou você deixa um quarto, mais dois centímetros. Aí depende do que você quer. Se você quer ele mais ajustado, um centímetro em um quarto do seu quadril já é suficiente. Se você gosta daquele estilo bem soltinho, então você deixa dois centímetros, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, meninas. Vamos lá. Um centímetro, tá? Eu vou deixar no meu. Então, vou vir marcando esse valor ao longo do meu papel aqui todinho, ó. Então, vai deixando o like. Quem não deixou, ai que delícia. Quem tá fazendo canjica, não consegui nem ver quem tá fazendo, gente. Coisa boa demais. É, nem consegui ver. Só leia ali uma frase. Eu fiz um arroz doce ontem, gente, com coco fresco. É bom demais, não é? Nossa, o coco tava bom. Sabe aquele coco bom quando você abre? Bom demais. Pronto. Marquei. Agora, vamos lá. Você que tá no Instagram... Gente, eu esqueci de vocês completamente. Pois é, você que tá aí no Instagram, corre pra cá, porque eu só vejo os comentários do pessoal do YouTube. E olhe lá, porque agora na modelagem a gente quase não consegue falar. Então, se você tá aí, corre pra cá, que é pra eu conseguir visualizar seu comentário, se você tiver algum, não é? Pois é. Então, bora lá. Que bacana. A Lisa já tá falando aí. Ontem fiz as duas medidas de cava que você ensina. E as duas deram certo. Tá vendo, gente? Então, sempre dá. Só se tiver dentro do coisinha, do padrão, vai dar sempre certinho. Se eu te fugir também, é só você trazer sua peça do piloto, vai dar certinho. Pode ser feito sim, num jeans mais levinho. Então, vamos continuar a nossa modelagem. O que a gente fez até agora? Marcou o comprimento do vestido. Eu sei que a câmera não vai pegar tudo, mas eu vou colocar pra ver o principal. O comprimento do vestido e colocamos um quarto do valor do quadril, mais um centímetro de margem de vestibilidade. Se você quiser que essa peça fique mais justinha. Se você quiser que fique mais solta, você pode colocar dois ou até três centímetros, tá bom? Então, bora lá pra voltar pra modelagem. Nossa, gente, eu coloquei coco fresco ralado. Ficou uma delícia no arroz doce. Excepcional. Sem comentários, né? Vamos voltar pra nossa... Pois é, vai ficar ótimo, Iris, se você colocar. Vamos voltar aqui. Ó, então marca a altura do seu quadril. Lembra. Altura do quadril, não. Altura de cava, desculpa. Presta atenção numa coisa. Lembra que essa altura de cava, a gente não tem manga nesse vestido. Se você fizer uma cava cá embaixo, isso aqui vai ficar aparecendo. Então, lembra disso. Diminui pelo menos um centímetro ou dois pra não ficar muito grande. Então, assim eu tô fazendo e vou marcando aqui, ó. A altura de cava, não é? Agora eu marco o quê? A altura de frente. Olha aqui. E aos pouquinhos eu vou lendo, tá? Se eu não conseguir ler, você me passa de novo, depois pra eu enxergar aí. Eu marquei aqui a altura de cava. A altura de frente, desculpa. A altura de frente, automaticamente, é o quê? É a linha da cintura. Depois da linha da cintura, a gente marca o quê? A altura do quadril. A altura do quadril, na maioria das pessoas, é 20 centímetros, tá? Vamos lá. Então, ó. Marquei. E o restante aqui pra baixo, ó, é tudo a nossa saia. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora, ó? Ó, eu tenho essas três, essas medidas que eu marquei aqui. Aqui é a minha linha de cava. Então, eu vou deixar um quarto do valor da minha cava, do meu busto. Desculpa, um quarto do valor do meu busto. Mais meio centímetro só de margem de vestibilidade pra não ficar muito largo. Pode, sim, fazer no Oxfordine se quiser. Só que é bem quente o Oxfordine, né? O Oxford, ele é quente. Então, lembra pra ter cuidado. Agora eu venho aqui e se eu quero ele todo soltinho, eu vou marcar um quarto do valor do meu... Presta atenção. Um quarto do valor do meu... Como é que fala? Da minha cintura. Mais três centímetros ou quatro de margem de vestibilidade. Marquei. Venho agora. Igual aqui... Essa parte de cima, meninas, é toda de uma... Como é que se diz? De uma modelagem base de blusa, tá? Venho aqui do meu quadril até a cintura, ó. E venho da cintura até a linha de cava. A única coisa que muda, eu já falei e vou repetir. Se você quiser ele mais justinho, automaticamente você tem que vir aqui e fazer a tua pence, né? Eu não vou fazer pence, eu vou deixar ele todo soltinho. Até porque depois, se eu quiser, eu também até coloco um zíper nas costas, mas não é o que eu vou fazer agora, tá? Bom, aqui no degolo, vou marcar o meu degolo que é seis centímetros. Na maioria das pessoas é entre seis e sete. Então, o que que eu faço? Eu entro seis e desço seis, tá? Depois disso eu venho aqui, marco o valor total do meu ombro, ó. Esquadro. Viram? E esquadrei. Depois o que que eu faço? No meu caso, eu desço três centímetros. A medida padrão geralmente é quatro, quatro e meio. Você pode descer três centímetros, né? Ó. Desci. Agora que eu desci, eu venho aqui, pego o valor da minha cava, divido aqui ao meio, ó. Entro um centímetro e meio, ou até dois, tá, gente? Tem gente que gosta de entrar dois também aqui. E agora eu vim aqui, ó. E marco, ó. Venho aqui e marco a minha cava. Eu já comprei, gente, minha canjica pra fazer o meu... A canjica, mas ainda não tive tempo. Eu fiz só o meu arroz doce, que ficou uma delícia com coco fresco, gente. Ralado, divino. Bom, fiz a minha parte da frente. Não marquei pence de cintura, porque eu já expliquei que a gente vai deixar ele soltinho. Então, falamos no início do vídeo as duas formas que você tem aí pra deixar esse vestido. Ou mais ajustadinho, ou todo solto. Então, é você que vai definir a forma que você quer fazer. Bom, da forma que eu tô explicando, eu tô fazendo ele todo larguinho. Se você quiser fazer a pence, seria a pence de cintura padrão que a gente tem na modelagem base de blusa. E você vai fazer tanto frente como costas. Porém, você teria que deixar ou um zíper nas costas, ou não deixar o seu botão take. Ok? Então, relembrado. Agora, o que a gente vai fazer aqui na modelagem? É voltar pra gente aproveitar desse mesmo traçado e fazer a parte das costas, não é? Pois é. Então, vamos lá. O que eu faço aqui pra fazer a parte das costas? Primeira coisa, eu já pego a minha régua aqui pra traçar a minha cava costas, ó. Coloquei ela aqui nessa linha reta do final do meu ombro. Olha aqui. Marco. Marquei costas. Venho aqui, ó. Subo um centímetro e desço um centímetro. Prestem atenção. A medida padrão é subida de dois e descida de dois. E eu prefiro subir um e descer um. Mas isso aqui é pessoal, tá bom? Agora, eu venho aqui e desço os meus três centímetros padrão nas costas, não é? Que é a medida das costas, ó. Modelagem base padrão, tá? Vamos lá. Se eu não vou... Se eu for... Se eu vou fazer o meu... O meu botão fake. E se eu não vou colocar zíper, ele vai ficar folgadinho. Porém, eu tenho que ter uma abertura aqui em cima pra traçar a minha cabeça, não é isso? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Na lateral. E eu vou entrar... Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na foto novamente. É. Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou entrar três centímetros, tanto frente como costas. Vou deixar a minha alça com quatro centímetros. Ó. E pronto. Finalizo. Então, como que eu faço aqui, ó? Isso, Iris. Fica uma delícia colocando coco. Fica bom demais, gente. Eu... É porque eu não consegui postar nem nos stories. Olha aqui. O valor que eu entrei dos três centímetros da ponta do ombro pra dentro... Olha aqui. Eu venho aqui, tá vendo? E refaço a minha cava costas, né? Ó. Tô com a caneta preta. Agora, vamos refazer a nossa cava das costas, ó? A mesma coisa, porém, você vai saindo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você vai saindo aqui, ó. Viu? E aí, você refaz a tua cava costas, tá? E aqui? Como que fica aqui na frente daqui pra cá? O decote, você pode deixar esse, se você quiser, né? Então, você vem aqui nas costas, ó. Até o valor do decote que você fez. E na frente? Na frente, a gente não pode deixar aqui em cima do jeito que tá, porque senão fica muito, muito grande. Então, eu vou descer mais dois centímetros e meio. E aí, eu pego exatamente desse valor daqui e desço aqui, ó. Já é suficiente pra passar a minha cabeça. Então, aqui vai ser frente e aqui vai ser costas, tá? Então, é... Temos aqui a parte da nossa modelagem, né? Padrão. O que mais me falta? Eu tenho que lembrar que nessa modelagem, eu tenho que tirar esse ovo que fica aqui, ó, no quadril. Isso aqui não pode acontecer. Então, isso aqui tem que ficar reto, tá? Pra não dar um ovo. Aqui na parte do... Como é que se diz? Da cintura. Eu também tenho que deixar o mais retinho possível. Opa! Ops! Ó, o mais retinho possível pro vestido ficar, pra eu não ter problema. Tão vendo? Pronto. Fiz essas marcações. O que que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso deixar, já, o valor do meu transpasso das laterais. Você vai decidir, gente. Eu já vi esse vestido, é... Como é que se diz? Tem um curtinho que eu vi aí outro dia, e era só com um botão em uma lateral, tá, gente? Mas eu acho bonito nas duas laterais. Presta atenção. Pra você fazer o teu transpasso aqui, você tem que ver o tamanho do seu botão, né? Então, eu vou colocar meu botão aqui, e vou ver, ó. Se o meu botão tem praticamente dois centímetros, eu tenho que deixar pelo menos três centímetros, né? Por quê? Porque meio centímetro eu jogo pra dentro pra costura, não é? E meio centímetro ele fica de folga, pra não ficar aquilo tudo muito apertado. Entenderam? Então, você tem que deixar, no mínimo, essa margem, tá? Então, eu vou deixar aqui três centímetros a mais. Então, vamos começar marcando, e aos pouquinhos eu vou lendo. Ah, Gi, quero te falar, fiz a bermuda do meu marido, terminei ontem, ficou perfeita. Segui o mesmo estilo de corte e costura que você já havia me explicado. Ah, que ótimo, gente. Aí, lisa base, ó. Pra quem tem dúvida aí, ó, fazendo bermuda masculina, não é? Então, já tá ligada aí, né? Já sabe o que tem que fazer. Ó, é só, né, deixar aquela folga, que de homem tem que ser mais folga, né? Senão, fica muito ajustadão, né? Então, tem que lembrar, tá? Tá fazendo, mas tá fazendo junto? Tá fazendo junto? Ângela Souza, diz pra gente se tá fazendo junto comigo ou não. É, que aí a gente dá uma maneirada, né? É. Às vezes eu dou, eu confesso que às vezes eu dou uma corrida, mas é porque, gente, eu dou uma corrida porque a gente faz modelagem, corte, costura, acabamento, tudo, e a gente ainda experimenta. Então, se a gente não olhar pro relógio, daqui a pouco a gente tá com três, quatro horas, assim, ó, piscando, não é? Pois é, por isso. Mas eu faço questão de responder todo mundo, tá? Só que tem hora que não dá. Vamos lá. Então, você vai marcar esse valor do teu transpasse até o final, tá? É o que eu tô fazendo aqui, ó. Marcando aqui até o final. Embaixo, você já lembra, olha aqui. Você já lembra de deixar, no mínimo, dois e meio pra tua bainha. Ó, já vou até deixar aqui, gente. Eu nem costumo deixar, eu já corto no molde, né? Mas eu já vou deixar até aqui, ó. Tá bom? E aqui você vai, ó, acertando aqui. E esse aqui já é o valor do transpasse, tá? Ó, eu já tô aqui acertando, acertando, ó, pra gente ficar com o valor do transpasse aqui certinho, não foi? Então, pronto. Fizemos aqui que aqui vão ser os botões que a gente vai colocar nas laterais, não é? Vamos lá, então. Vamos pegar pra recortar, que a gente ainda tem mais coisa. E quem já tá acostumado a acompanhar modelagem, já até sabe o que tá faltando, né? Pois é. Vamos lá. Vamos lá. Tô tentando modelar, não sou contigo. Olá, Delma. Ah, que bacana. Tá tentando modelar. Então, vai falando pra mim aí qualquer coisa, onde você tá, que é pra gente... Que eu tô aqui acertando o molde, tá? Qualquer dúvida, você vai colocando aí pra gente ir respondendo aí, tá bom? Olá, Maria Madalena de Fortaleza, que bacana, Ceará. Seja muito bem-vinda aí ao canal. Deixa eu cortar aqui agora a parte das costas, né, gente? Que nós falamos, ó. Lembra aqui, né? A cava da parte das costas, tá? O que que eu posso fazer aqui agora, ó? Se eu fosse colocar zíper, presta atenção. Se o meu botão é fake e eu quisesse colocar um zíper, eu teria que deixar o quê aqui? Os meus dois centímetros, pelo menos, de margem pro meu zíper. Não é isso? É. A mesma coisa. Agora, é óbvio. Se você for colocar zíper aqui, então você faz as suas pensas pra deixar no estinho. Porque não faz sentido você botar um zíper com o vestido largão, tá bom? Não tem necessidade. Dito, quadril para barra, desce um risco reto. É, na verdade, o que que eu fiz? No retângulo, eu tracei primeiro o comprimento do vestido, né? Olha aqui, eu tracei o comprimento do vestido todo. E depois eu fui marcando essas alturas. Então, eu fiz a altura de cava, a altura de frente. E depois da linha da cintura pra cá, eu fiz os 20 centímetros, que é a altura do meu quadril, né? Então, ele já estava num risco praticamente reto, porque já foi o retângulo que a gente tinha feito. Ele vai ficar retinho. Por que que ele vai ficar retinho, gente? Eu vou deixar ele retinho justamente pra gente já conseguir ter essa abertura da fenda lá lateral, tá vendo? Que aí não precisa eu mexer mais em nada, eu retiro dele mesmo. Porque se eu for colocar mais valor, pelo contrário, a minha fenda daqui a pouco não vai abrir, entendeu? Então, lembra disso, tá? Bom, vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Como eu fiz a modelagem das costas na mesma base da modelagem da frente, eu vou pegar agora pra cortar já a minha parte das costas no tecido, tá? Por quê? Porque eu fiz a modelagem já junto pra... por tudo, né? A gente vai economizando. Agora, se você fez a modelagem separada, frente e costas, não tem problema. A diferença é que você vai juntar tudo no tecido de uma vez e vai cortar tudo de uma vez, né? Então, vamos pro corte da modelagem da parte das costas, porque a gente ainda tem uma alteração pra fazer na parte da frente. Quem já sabe, já sabe até o que que eu vou fazer. Então, bora lá. Sim, poderia sim. Eu vou te explicar aí uma coisa. Só um minutinho. Quem tá perguntando, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Marlene Garcia, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já vou te explicar sobre essa pence, tá? Deixa só eu preparar. Eu vou fazer vermelho também, tá, gente? É, vamos fazer. Vamos entrar no vermelho aí. Vamos entrar na linha do vermelho. Então, quem não deixou o like, vai lá deixando o like. Isso aí. Se inscreve no canal e você que tá no Instagram, corre pra cá. Porque o Instagram tá bombando aí, cheio de gente, mas ó, não consigo ver nada. E quem foi que me disse? Oi, cheguei, tava no Instagram. Selma. Ah, que bacana. A Selma já veio pra cá. Isso mesmo, tá vendo? Eu já consigo ir lendo vocês aí. É. Então, vamos lá. Deixa eu agora só ir acertando aqui, gente. Gente, o meu tecido, agora eu não tenho como, né? Fiquei acertando. Presta atenção. Aí você vai falar, mas quanto que eu já vou gastar, né? A galera que tá aí na... Agoniada aí pra já saber quanto que vai gastar, pra poder já comprar seu tecido. Hoje é domingo. Hoje as lojas estão fechadas. Hoje não dá não, mas amanhã dá pra você ir lá, né? Pois é, vambora. Você vai gastar praticamente a tua altura, mais um pouquinho, porque você tem que ter... Deixa eu... Eu tô prendendo aqui o meu molde no tecido, tá, gente? Enquanto isso eu vou falando. Você tem que ter um valor pro teu revel, né? Vai ter um revel aí, tá? Estou estudando bastante, não consigo ver ao vivo, mas vejo depois. Maria Conceição. Ah, parabéns. Deus te ajude aí no estudo, que dê tudo certo. Entendi. É, depois vai assistindo com cava. A cava não fica com folga, porque ela é bem aberta. Então, a gente vai fazer uma coisinha aqui. A gente vai fazer uma pence de cava, tá bom? Pra vocês conseguirem, tá? Eu tô usando aqui, gente, um crepe alfaiataria. Ele é um pouco mais pesado, né? Aquele que faz calça, tá? Ele é um pouquinho mais pesado, mas ele dá um caimento bacana, porque ele não é transparente. Se fosse eu usasse o outro que é transparente, o que ia acontecer? Eu ia ter que forrar, né? Então, vou usar esse que é mais grossinho. Então, deixa eu cortar aqui. Daqui a pouquinho eu chego a câmera mais pra cá pra vocês verem. Vamos lá. Margem de postura, pelo menos um centímetro, tá? Vou fazer assim, ó. Que aí eu chego, vocês conseguem visualizar. Ah! Eu já vou falar aí uma coisa que eu também não falei. Eu já falo aí pra vocês. Então, pelo menos um centímetro de margem de costura. Ai, peguei o tecido. Peguei só o da frente. Vamos lá. Pera aí, que agora eu não consigo ler. Então, só aguenta aí. Agora não tá dando pra ler nada. Pronto. Cortei a parte das costas. Então, agora deixa eu tirar aqui meu molde. Vamos lá. Dia, blusa de ontem. Quando terminar, vou colocar no seu Insta. Ai, que bacana. Da sua opinião, retalho da Plim Pink. Todo embabadado. Estou fazendo sem fogo. Parece que está ficando boa. Ai, que bacana. Eu estava com saudade. Parei uns dias sem de suas aulas, mas sempre estou assistindo. Obrigada, Francinalda. Pois é. Francinalva, né? A gente fica sem saudade aí, né? Todo mundo. De todo mundo. Olha aqui. Então, parte das costas cortada. Eu vou separar aqui. Olá, quem é que está iniciando? Quem é iniciante? Deixa eu conseguir ler. Maria Conceição, que bacana. Porto Alegre. Isso aí. Gente, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Agora, eu vou cortar a parte do que era das costas, não é? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Primeiro, eu tiro essa parte daqui, porque o decote que a gente quer é esse aqui, não é? Então, eu tenho que recortar, ó. O que mais que eu tiro? O ombro e retiro esse valor da cava, né? Isso aqui da cava é cava das costas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Prestem atenção aqui agora. Opa. Ó. Quem me perguntou em relação a pence busto? Se você for fazer a pence busto, é aquela regrinha. Você faz a pence busto nessa parte daqui, ou na linha de busto, ou desce uns 3, 4 centímetros e faz a pence busto, não é? Raimundo Abrita é iniciante, que bacana. Gente, deixa eu falar uma coisa. Para todo mundo que é iniciante, no canal já tem uma playlist que se chama Maratona de Iniciante. E lá tá explicando o beabá da modelagem corte e costura. Muito beabá. Então, se você não entendeu, se você quer aprender, então corre lá. O conteúdo é todo gratuito. Fica lá no canal. Fica aqui no canal gravado, tá bom? Então, presta atenção em relação à questão de modelagem pence busto. Deixa eu explicar uma coisa para você. O busto tá aqui. Se você vai fazer uma peça que é super larguinha, que é super folgadinha, você não tem tanta necessidade de pence busto como a pence de cava. Por incrível que pareça, a pence de cava, ela consegue ser mais importante e ela consegue dar uma diferença muito maior na tua modelagem do que simplesmente a pence de busto. Claro que mesmo você tendo muito busto, você pode sim pegar e fazer. Mas mesmo quem tem muito busto, se você faz peças mais fluidas, você vai perceber que a tua diferença e a acomodação do seio, ela parte mais daqui para cá do que exatamente nessa linha. Porque se você raciocinar, aqui a gente é sempre reto. Ó, então aqui a gente tá reto, a gente não tem muito o que modelar, porque o peito ele faz peito aonde? Na frente. Então, quando a gente faz assim, ó, o que que a gente tem? A gente tem um busto e a gente tem modelagem que precisa de quê? Olha aqui, ó, cava. O busto tá como? Aqui tá reto. Então, aqui não vai fazer muita diferença para mim numa peça que seja mais larga, que seja mais folgada. Então, você precisa de pence aonde? Pence aqui, né, se fosse o caso, que é a pence de cintura, pense aqui, né, no nosso decote, porque o decote muitas vezes faz diferença para um busto, e pence de cava. Então, essas seriam, na verdade, as mais importantes. Então, o que que eu vou fazer nesse modelo que é todo justinho? Ele, inclusive, tem uma pence busto, se você observar, tem uma baita de uma pence busto costurada ali, tá bem bonito para quem ama pence, né? Eu amo pence, mas não pence exposta, tá, gente? E também, não vou entrar nesse mérito, acho super bacana, né, aquela pence aqui e tal, mas para mim não rola. Então, eu não faço mais as minhas pences bustos costuradas, porque eu não gosto, eu acho tão bonita a peça assim, ó, sem nada, com caimento bacana, olha aqui. E a gente teve o quê nessa blusa? A gente não teve pence nenhuma, não é? E o meu busto é M, do M para o G, tá? Então, o que que a gente vai fazer nessa modelagem agora que não tem manga? Obrigatoriamente, se não tem manga, a gente tem que fazer uma pence de cava. Então, bora lá. Como que eu faço essa pence de cava? Eu venho aqui, ó, marco o valor da minha... Desculpa, gente, peraí. Eu marco da ponta do ombro até aqui a metade. Marquei aqui, ó. Viram? Marquei. Agora, eu vou fazer uma pence de pelo menos dois centímetros, tá? Risco aqui uns oito ou nove centímetros de comprimento e termino aqui, ó. Fiz a minha pence de cava. Bom, se quiser colocar, eu já falei, se quiser colocar a pence de cintura, você pode colocar a tua pence de cintura aqui normalmente. Mas é claro que você tem que lembrar. Se você pensar em pence de cintura, automaticamente você tá acenturando o vestido. Se você acenturou o vestido, você tem que saber por onde você vai abrir. Ou você vai abrir pelos botões, que já não seriam fake, ou você deixa os botões fake e faz uma abertura dos hiper nas costas, ok? Então, são essas duas situações. Se quiser colocar manga, você vai colocar. Só que nesse caso da modelagem, você não vai ter tirado aqueles três centímetros da ponta do ombro pra dentro, tá bom? Bom, foi. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Venho aqui e corto. Olha aqui. Corto aqui. Cortei minha pence de cava. Olha o que eu vou fazer com ela, ó. Eu vou vir aqui e vou juntar ela aqui, tá vendo? Tô fechando. Tô camuflando a minha pence de cava, ó. Ixi, gente, peraí. Peraí, peraí. Não soltei aqui. Pronto. Fechei. O que que eu falo? Quando a gente fecha, a gente vem aqui, ó. Acerta, acerta pra mais. Sempre. Pelo menos eu gosto de fazer assim. Tem gente que acerta pra menos. Também não tem problema nenhum, mas isso vai de cada pessoa, tá? Então, assim, não tem aquela coisa de dizer, ah, tá certo, tá errado. Não. Tem gente que gosta, né? Pronto. Acertei. Só que quando eu acerto, o que que acontece? Fica esse ovo. E eu tenho que deixar esse ovo? Não. Então, é... O valor do decote... O valor do decote que a gente começou pra modelagem em base de blusa é o valor do... Do degolo, né? Geralmente é seis ou sete centímetros, tá? Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu tava vim aqui e vou dobrar. Olha aqui o que eu tô fazendo no meu molde, gente, ó, ó, ó. Pronto. Aquele ovinho que tá dando, ela vai morrer aqui, ó. A minha pence vai morrer aqui. Morreu, acabou. Mandamos ela embora. Ela não existe mais. Aí você vai dizer, ah, mas quando eu faço isso, meu molde dá uma diferença aqui. Realmente dá. Ele vai dar. E você vai fazer essa diferença, sabe como? Ou colando um papelzinho aqui, ou você tirando já no seu tecido quando você for cortar, tá bom? Então, pronto. Então, lembra... Ai, desculpa, gente. Lembra que isso aqui, eu vou tirar essa diferença. É só isso que acontece na sua modelagem quando você fecha a sua pence de cava. No meu caso, o que que eu faço? Essa pence de cava, a gente não transferiu ela pra lugar nenhum. A gente simplesmente camuflou e escondeu ela aqui, tá? Então, é claro, a gente tá fazendo uma modelagem sob medida e esse processo também poderia estar sendo feito numa modelagem de tabela, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela, faço roupas pra uma confecção e tô fazendo PMG, eu não tenho problema nenhum. Eu vou seguir as mesmas medidas que tem na tabela, vou fazer da mesma forma, entendem? Não há problema nisso. Você só tem que prestar atenção nas medidas. Na maioria das vezes, as modelagens, quando a gente vai conferir, tem erro por conta de quê? Por conta das medidas, tá? Então, é só isso que você tem que prestar atenção. Gente, então, eu já tô dobrando aqui o meu tecido. Quantidade de tecido é praticamente o quê? Daqui dessa ponta até... Lembra que eu falei no início do vídeo? A altura que você queria desse vestido? Lembra que eu falei? Você mede daqui, ó, da pontinha até o final, né? Então, e esse valor é o valor que você tem aí de quantidade que você vai gastar se você for tamanho M. Porque você tem que lembrar... Deixa eu passar pra cá já pra modelagem, que eu tô dobrando tecido, gente. Você tem que lembrar que o tamanho M a gente gasta o quê? O tecido dobrado tem 1,40. Então, isso aqui, no tamanho M, você consegue usar 1,40 de largura numa boa do tecido, né? Mas se você estiver fazendo pra um tamanho G, né? Se for um M, um M grande, você ainda consegue também. Essa mesma quantidade de tecido. Mas se for um M muito grande, porque olha aqui o que que tá sobrando, tá vendo? É muito pouco. Então, você mesmo, a sua largura, por exemplo, lá eu sou GG, tá bom? Quanto que você aumenta aqui em 1 quarto do teu molde? Quanto que você acha que você aumenta? Aqui só vai ter, ó... Vamos lá. Mais uns 7 centímetros, tá? É o que você tem aqui. Então, se você passa desse valor, você já sabe que 1,40 não dá pra você, né? Pronto. Deixa eu agora ir prendendo. Tô prendendo agora aqui o meu molde no tecido. Lembra que o molde tem que tá no fio, tá gente? Sempre no fio reto. Eu praticamente, eu não sou muito de ficar mostrando toda hora fio reto de tecido, não. Porque a gente faz isso mais na maratona de iniciante, né? Mas, eu vou pegar daqui a pouquinho já pra mostrar pra você, você que tem iniciante, tá na dúvida também. Então, já vou mostrar, tá? Se fica bem pra uma festa de casamento, então. Na verdade, o modelo é simples. O que vai te dizer se ele vai ficar bom vai ser o tecido que você vai usar. Se você usar um tecido um pouco mais elaborado, com certeza. Por exemplo, eu acho que tiraria os botões, né? Claro que depende do estilo do casamento. Se for um casamento simples, você pode deixar com os botões. Se for um casamento mais glamuroso, você tem que tirar os botões, colocar um zíper, né? Enfim, a não ser que sejam botões mais elegantes, aí também ficaria bonito, tá? Presta atenção, pra quem não sabe o fio, ó. Você pega uma linha horizontal do seu molde, que você não tenha alterado, mexido, né? E você vem aqui, ó. Coloca o seu esquadro retinho aqui. Passou aqui, olha aqui. Você já tem o fio traçado do seu molde, tá? Então. E agora aqui, gente, o mesmo processo. Eu vou vir cortando e aos poucos eu vou respondendo vocês também, senão eu não consigo enxergar nada, né? Então vamos lá. Um centímetro de margem de costura, como nós falamos, né? Tô repetindo. Pelo menos, tá? Então, como eu falei, a questão do casamento tudo depende, né? Depende do modelo, depende do ambiente e depende do tecido que você vai estar fazendo. O tecido é que vai dizer, né? Que a pessoa pode até usar uma renda, né? Com o forro também ficaria ótimo. Mas depende, né? Então foi aqui, gente. Deixa eu só tirar esse vestido aqui pra cima. Pronto. Por incrível que pareça, esse vestido é super fácil. Não é difícil de fazer, tá? Vamos lá, peraí, se não consigo alfinete daqui. Então já cortei. O que que eu preciso cortar agora? O meu revel, tá? O revel a gente sabe, já falei na outra... Tem duas formas de você fazer, né? Ó. Eu vou vir aqui, pegar um pedaço que eu tenha aqui, ó. No meu tecido. Vamos lá. Vou posicionar o meu revel aqui, a minha peça. Nesse aqui vai ficar mais fácil pra ver, porque é tudo vermelho, né, meninas? Então não é difícil. Ó. E vou riscar aqui agora pra eu fazer. Olha aqui. E a gente vem aqui e marca. Ah, eu posso fazer o meu revel marcado direto lá no... No molde? Pode. Eu até falei de manhã que poderia, lembra? Então pode sim. Olha aqui. Pronto. Fiz aqui o revel. Da parte da frente já. Vai colocar entre a tela? Vou, vou colocar uma entre a telazinha. Qual? Você pode colocar a de malha ou você pode colocar a entre a tela de tecido, aquela de algodão. Aquela bem fininha, sabe? Em último caso, se não tiver, você até coloca aquela de papel, mas eu não gosto da de papel não, porque depois ela enruga toda. Bom, vou deixar separado da frente. Tá aqui. E agora, vou fazer a mesma coisa pra gente cortar o revel das costas, tá? Então vamos lá. Não, é porque eu ia começar pra tá fazendo... Quem tá perguntando, deixa eu ver se não, depois eu não consigo responder, gente. Eneida. Eneida. Ainda não, mas a gente vai tá fazendo, tá? O que mais? Ah, que bacana, é, Marilene? Um ano que encontrou a Gi? Que legal. Ou cansou ou enjoou, né? Pois é. Ai, gente, tem que rir, né? Tem que ser assim, né? Deixa eu chegar aqui. Vamos lá, vamos marcar o nosso outro revel também. Qual a medida que eu marco? Entre 4 a 5 centímetros já é um valor padrão bacana de você marcar o seu revel. Você vem medindo, coloca a sua pinta métrica bonitinha, tá? Deixa eu colocar aqui. E você que tá aí, já tô vendo que tá cheio de gente no Instagram, e o povo do Instagram não fala, é, não fala porque eu não escuto. Aqui, né, então corre pra cá, tá? Vamos lá, gente. E aqui você vai acertar, vai marcar ele todo bonitinho, porque a gente ainda tem que cortar na entretela. Aqui é o meu revel da parte das costas, tá? Dobrei aqui, ó. Pronto. Prontinho, prontinho, prontinho. Mesa limpa. Vamos agora pegar pra gente cortar o nosso entretela, né? Então, vamos lá. É, ah, esse horário tá bom demais, né, gente? Esse horário todo mundo já almoçou, né? Fala aí. Eu acho que todo mundo já almoçou, né? Deixa eu pegar esse meu pedacinho. Eu vou pegar meus pedacinhos aqui, gente, da entretela de tecido. Ó, pra tá cortando. Tão vendo? Então, você vai aproveitando o que você tem aí. Deixa eu até ver, que esse aqui, acho que tá um pouquinho maior, né? E vou aproveitar esse aqui, ó. Tá? Que é o da frente. Então, vamos lá. Já sabe a parte brilhosa e a parte que você vai colar no avesso do tecido. Tá? Tá? Olha aqui. E aqui, depois a gente acerta, né? Ó, tá vendo que tem uma diferençazinha aqui? Você vai acertando, né? Claro, você já pode ter deixado também tudo bem marcadinho, como um ano figurino, lá no seu... Não tem problema, tá? Isso aqui a gente vai pro ferro. Agora, vamos juntar algum outro retalho aqui, pra gente ver o que a gente corta, o que que a gente tem aqui. Vamos ver se aqui vai dar? Vou ficar muito no limite. É, eu acho até que dá aqui. Vamos lá, peraí. Ó, deu, né? Deu. Ajeitamos aqui e no final deu. E aí, gente? Como que tá esse caso de Covid aí? Fala pra mim. Aqui continua. Na escola dos meninos, acho que já tem... Na sala, umas duas crianças já, gente. As outras crianças estão tudo lá testando, pra ver se... Bem merece, né? Pra ver o quê? Pronto, fiz aqui. Separo pra colar. Agora, o que que eu tenho que fazer? Vamos lá. Venho aqui, pego a minha parte, né? Da minha... Da lateral aqui. Primeira coisa, ver qual que é o avesso. Vê qual que é o avesso aqui. O avesso aqui... Tô na lateral do vestido, tá, gente? Então, a gente já tem uma playlist aí. Nesse nosso canal que a gente tá, tem uma playlist só de vestido de noiva, não é? E a gente tem uma playlist... E a gente tem um outro canal, que é o canal do Ateliê de Slay de Novelo, não é? Que é vestir de noiva, vestir de festa. Então, Ateliê de Slay de Novelo, pra quem não sabe. Bom, tô na lateral do vestido. Independente de ser frente e costa, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui, vai vir marcando aqui, ó, a tua lateral todinha. De cima e embaixo, ó. Tá? Pra quê? Depois que você fez essa marcação todinha aqui, ó, gente, não precisa eu riscar mais aqui, né? Eu vou dobrar aqui, ó, meio centímetro, tá vendo? E vou dobrar, ó, aqui pra cima, ó. Eu deixei até pouquinho demais, né? Você pode até deixar mais, gente. Senão fica muito pouquinho na hora da gente dobrar, né? Ó. Muito pouquinho. Ele vai dividir. Você pode deixar aí, gente. É, era pra ter deixado até mais aqui. Eu não vou fazer aqui, meninas, é... Mas com a luz também eu até deixo só aquele botãozinho ou boto um botãozinho menor, né? Enfim. Aqui você pode até deixar, peraí, ó. Você pode deixar aqui, gente. Eu terminei esquecendo aqui que a gente vai conversando. Eu terminei não lembrando do valor. Vai você deixar só os três, pra você fazer isso aqui, né? Ó. Você pode deixar mais pra você dobrar mais, tá? Porque esse foi o valor que a gente deixou. Senão você vai virar aqui. Ah, você também até pode virar aqui. É. Então pode fazer assim. Vamos lá. Ou você vai deixar mais e vai dobrar em cima dessa margem. Ou você vai fazer essa dobra exatamente aqui, ó. Ó. Assim. Tá? E aí você faz a costura. Você dobra aqui. Tá vendo aqui, ó? Você dobra assim. Aí ele fica mais largo. É, não tem problema. Então vamos fazer assim, né? Vamos dobrar aqui. E aí, eu tô pelo avesso. Você pode vir aqui, ó. E dobrar pela frente, se você quiser. Tá vendo, ó? Aí você pega exatamente aqui, ó. Onde tá a marcação e dobra aqui pela frente. Então vamos fazer assim. Tá? Senão daquele outro jeito, vai ficar muito pequenininho. Então tá certo, né? Eu pensei numa coisa, depois pensei outra. Tá? Tá? Porque aqui, ó. Eu tô juntando esse valor daqui meu de dentro. Eu não vou comer. Porque eu vou jogar um em cima aqui do outro. Entenderam? Pode colocar a manga assim se quiser. Não tem problema não. O melhor aqui é você passar um ferrinho. Tá? Então eu virei. Tô aqui com a frente do tecido. E tô virando esse pedacinho pra cá. Agora, no meu tecido. O meu avesso, quase que você não consegue observar qual é a diferença. Então eu posso fazer isso. Se você tivesse com um tecido que fosse muito diferente a frente e as costas, né? O avesso e a frente. Você não poderia fazer do jeito que eu tô fazendo. Por quê? Porque ia ficar diferente demais a cor. Tem tecido que dá diferença. Entendeu? Então o que você pode fazer? Você pode virar. Você vai virar pro avesso. Tá? Lembra disso. Deixa eu soltar aqui. Porque desse jeito aqui não dá que fica pequenininho, né? A gente tem que fazer assim. Seguindo essa linha daqui. E você vem dobrando aqui pra frente. Depois a gente vai passar uma costura. Aí você vai me perguntar. Eu tenho que colocar entre a tela? Presta atenção. Os botões que eu tô colocando, ele vai tá fake. Então eu não preciso colocar entre a tela aqui. Agora se você for fazer o botão real, colocar e tudo, aí realmente você vai ter que colocar, tá? Senão depois termina dando problema. Então assim, presta atenção. Eu tô fazendo aqui na frente porque depois também eu vou colocar um pelo outro. E não vai dar praticamente diferença. Mas se você quiser não gostar, eu não gosto dessa costura aí. Se quiser jogar pro avesso, também pode. Tá? Então vamos lá. Agora é o momento que a gente tem que... Não adianta. Tem que ter paciência porque vai ter que fazer isso em todas as... Todas as laterais, né? Então tá certo, gente. Coloquei esse valor, que é o valor que eu tô virando já pra fazer a costura. Tá certinho, tá? Do transpasse. Agora se você fosse fazer um valor virado mais do que uma vez, aí realmente você teria que colocar daqui a pouco quase tudo, né? Pronto aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai fazer isso em volta dele todo. Fiz aqui de um lado. Agora deixa eu marcar aqui do outro lado. Vamos lá. Ó, você vem marcando. Eu já tô marcando pela frente porque eu tô virando ele pela frente, tá? Vamos lá. Agora é a mesma coisa. Passo aqui, ó. E dobro aqui. Opa. Ai, gente. Nossa, minha cabeça tá... Pronto. É aqui. Então, eu vinco aqui, ó. Eu sei que não tá dando pra ver direito porque é tudo vermelho. Eu vou vincar exatamente esse valor pra cá, tá? Que eu vou costurar por cima. E aí, não adianta. Tem que levar pra máquina daqui a pouquinho, né? Se não... E passa um ferrinho pra vincar que te facilita. Ajuda bastante aqui, tá? Se dá pra fazer o acabamento igual a blusa de seda. Ah, tá. Entendi. Dá. Na verdade, aqui você já não tem nem onde que se preocupar. Porque se você parar pra pensar, o acabamento das laterais já vai ser esse aqui. Porque a gente vai juntar um por cima do outro e vai ficar certinho. Né? E vou dar mais uma dica pra você. É, se bem que depois do outro lado, como vai ter a fenda, é... Não dá pra gente... Eu ia adiantar uma coisa ali, mas aí também não ia adiantar. Então, tem que fazer desse jeito mesmo. Então, a única coisa... O acabamento do revel também vai ser da mesma forma, né? E aí, como eu falei, quem de repente não tiver o verloque, passa o zigzag em volta da parte do revel. Que também funciona. Tá? Pronto. Então, ó. Como que vai ficar? Vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo? Agora, o que que eu faço? Não dá pra colar o revel, né? Eu venho com a minha outra parte. Ó. Aqui é a parte das costas, né? Ó. Deixa eu chegar assim. Fica melhor pra vocês verem. Aqui é a parte das costas. Então, como que a gente vai fazer? Como que vai ser a junção dele, né? A junção dele vai ser exatamente assim, ó. Aqui, tá a costura de um. Eu vou vir aqui e vou sobrepor um com o outro. Então, era o que eu ia falar. A gente poderia só fazer. Só que quando ficar aberto esse lado aqui, ó. Esse lado tem que estar igual a esse. Então, por isso que não daria pra gente já chegar e facilitar a nossa vida aqui. Pra vir colocando. Porque automaticamente a gente tem que fazer a mesma coisa. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Já fizemos na frente. Vamos fazer na parte das costas. Só verificar aqui qual que é a frente. Então, a frente é essa. E vamos agora pegar pra marcar aqui, ó. Então, vamos lá. E você vai marcando ele até embaixo, tá? Agora, deixa eu marcar do outro lado já de uma vez, né? Porque daqui a pouco, quando a gente estiver indo pra máquina, a gente já faz as costuras, já passa a entretela, essas coisas todas, né? Ah, esse modelinho é muito... Ele dá com tudo, né, gente? É muito bom. Eu gosto também do vermelho. Pronto. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui. E você coloca seu botãozinho depois pra testar, tá bom? Deixa eu ver se o meu tá por aqui. Ah, eu coloquei pra lá. Mas depois você coloca o seu. Pra testar, pra ver se tá tudo certinho. Viram? Viram? Ó, a mesma coisa aqui. Até o final você vai fazer isso. Então, o mais chatinho desse vestido é esse aqui. E esse aqui, mesmo que você... Se você vai fazer com o botão fake ou se você não vai fazer com o botão fake, tanto faz. O processo é o mesmo. O que você vai mudar é se você vai colocar essa parte assim pra frente do tecido ou se você vai querer colocar pra dentro. Isso aí é você que vai dizer, tá? Por conta do que eu falei, né? Principalmente em relação à questão do tecido que tem diferença muito grande em relação à questão do avesso, né? Que aí não tem escolha, né? Obrigatoriamente você tem que fazer, usar dessa forma, tá? Pronto aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui não precisa. Vamos virar aqui. Vou já fazer do outro lado que a gente já vai lá. Não é? Agora aqui, dessa forma, você também tem que estar direitinho com o seu tecido. E isso aqui, obrigatoriamente, você tem que fazer antes. Sabe por quê? Por conta do revel. Quando você jogar o revel aqui, o revel já tem que fazer o acabamento dessa parte. Por isso que você tem que fazer antes, tá? 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 Boa tarde pra todo mundo. Que tá chegando. Você que tá aí no Instagram. Corre pra cá pra gente ver seu comentário, não é? Porque aí eu não consigo ver. É isso aí. Então vem pra cá. Se você tá aí no Instagram assistindo a gente, corre pra cá. Então já sabe, vai deixando o like quem não deixou. Compartilhando a live. Se inscreve no canal quem não é inscrito. E se inscreve também lá no outro canal, né? No canal da Ateliê José de Noveiro. Corre lá pra se inscrever também. Pois é. Tá? Então agora o que a gente faz? Vamos lá pra parte da nossa máquina. Bora lá. Máquina reta. Primeira coisa que a gente vai fazer. Quem já sabe, vai passar a entretela, não é? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Aqui, meninas, prestem atenção. Por isso que eu falo que cada modelinho eu faço de um jeito, justamente pra você conseguir saber, aprender, ver aí como que a gente tá fazendo, né? Então, eu tô fazendo o revel só na parte da frente e das costas no decote, mas a cava a gente não tá fazendo com o revel. Lembra que no vídeo desses dias aí que nós fizemos, nós fizemos a cava com o revel também, não foi? Então, nesse caso eu não tô fazendo, então eu vou usar um viés pra fazer o acabamento na cava, mas eu também poderia utilizar, eu poderia fazer da mesma forma que eu tô fazendo aqui com o viés, que quando você termina o acabamento só tá certinho, tá? Então, quem quer fazer o acabamento da cava com o revel, depois fica de olho aí, que a gente tem vídeo, acho que foi na semana passada aí que a gente fez, não lembro que dia a gente fez uma peça aí e a parte da cava foi todinha com o acabamento do revel igualzinho, tá? Lembra disso Ó, você termina de passar, não passa com vapor, o lado da cola vai tá pro lado avesso do tecido E agora a gente vai passar a costura naquela parte das laterais, bora lá Então, deixa lá Esfriando Enquanto a gente vem pra cá, pra máquina Ó Você que não tem muita prática, o que você faz? Faz um alinhavo, passa o seu ferro, vinca Presta atenção, esse aqui vai ser a lateral do nosso vestido, pra gente colocar o que? Os botões, tá? Independente se você vai colocar feio ou não, você tem que fazer isso aqui Ó Eu aqui vou alfinetando, vou soltando e ao mesmo tempo Eu vou acertando ele aqui Não entendi como é que é, se eu for usar um resto de tecido sem auréola Como faço para achar o fio? Ah, não tem problema nenhum Então, lá no maratona de iniciante eu explico como você faz sem o fio, tá? Agora que eu entendi Geralmente, o lado do avesso é o lado mais fosco É o lado mais rugoso Né? Geralmente é isso Mas tem que ter cuidado porque cada tecido é de um jeito, tá? E tem várias outras técnicas que a gente vai usando Ó, dobradinha aqui Eu estiquei aqui meu tecido Vi que tá certinho Não pode comer mais do que aquilo, né? Aqui, pra você ver como que tá ficando Ó, ele vai ficar dessa forma Vê se vocês conseguem ver Opa, fechei aqui Vamos ver se a câmera vai centralizar Vai ficar dessa forma Eu ainda não passei o ferro Ah, que legal, é, Júlia? Que bacana Já tem água aí Que bacana Graças a Deus, né? Ah, mas você já é lindona Não tem que se preocupar com isso, não Fiz de um lado Agora vamos costurar do outro E aí Obrigado. Está assistindo tal que no celular? Ah, carregando. Elane Souza. Está carregando o celular, né? E aí, meninas? Vocês não foram para a praia hoje, não? Domingão, com sol? Consegue fazer esse modelo com manga, sim. Com certeza. A gente tem até um modelo que a gente fez na malha canelada, foi no ano passado, com manga. Só não tem essa coisa dos botões, mas é com manga e tudo. É nesse estilo. É, está quente aí? Nossa. Então, tem que ir para a praia, para a piscina, cachoeira. Banho de mangueira. Banho de balde. Não é, gente? Ai, gente. Ah, está bom. Vamos fazer outra live, então. Para a gente se falar, né? Com molde plano, até pode. Até pode. Se essa malha canelada não esticar muito, pode. Geralmente, geralmente, né, gente? Malha canelada, prontinho aqui. Malha canelada não tem muita elasticidade, né? Mas, tem algumas que sim. Já estou aqui no outro lado. Vamos lá. A foto no YouTube, você tem que ir lá no seu cadastro do Gmail, né? É o do e-mail que você fez aí o cadastro no YouTube. Você tem que ir lá no perfil, depois de editar, onde está a questão da foto, para você conseguir colocar. E aí, você tem que ir lá no perfil, depois de editar, onde está a questão da foto, para você conseguir colocar. Está igual uma mão estalando, é? É, aí vou te falar, né? Ninguém merece. Quente mesmo. E vamos deixando o like quem está aí. Quem está aí no Instagram, corre aqui para a plataforma. Só falta uma lateral aqui. Opa! A linha está com o pé, gente. O negócio é isso? Pronto. Outra lateral aqui. Vamos lá. Outra lateral e última que a gente já está fazendo, que é dos nossos botões, né? Então, se você for colocar os botões mesmo, você pode até dar uma entretelada nessa parte, tá? E você pode exportar só esse valor mesmo do transpasse. Pode ser pequenininho. Não precisa ser muita coisa, não. Eu estou usando um crepe, que ele é mais... Tipo um crepe alfaiataria, tá? Mas tem um pouquinho de elastano. Um pouquinho. Hoje a mínima aqui, gente, é de zero grau, viu? Pois é. Vamos ver como é que vai ser. Não sei se... Ô, Deolinda, você ainda está aí? Quantos graus está aí na França? A máxima ficou, acho que 13. Deu 13 aqui. Pronto. Agora, o que eu faço? Estou com essa parte aqui, né? Deixa eu abrir aqui a câmera para a gente ver. Vamos colocar aqui, ó, o nosso revel, desculpa, revel, né? O viés eu ainda vou cortar ali para a gente fazer na parte da cava. É, né? É, tem que gostar do frio mesmo, é verdade. Porque se não... Ah, é, chega uma hora que cansa tanto calorão, né? É gostoso o calor, mas tem hora que cansa mesmo. A mesma coisa eu já vou fazer aqui do outro lado, ó. Então, depois que eu venho para a máquina reta, é difícil de eu pegar para sair, né, gente? Ó, vocês veem aí. A gente só sai mesmo quando... Não tem mais jeito, né? Não dá para ficar enrolando aqui. O resto, ó... Firme e forte, né? E agora a gente vai passar. Então, colocamos aqui frente... Ih, peraí, gente. Peraí, 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 peraí. Ah, tá certo. Porque quando eu virar, eu vou ver aqui o lado que eu vou colocar. Peraí. Ah, não, 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 não. Tá vendo? O meu avesso é tão parecido com a parte da frente. Que a gente fica aqui achando que está no avesso, que está na frente e está no avesso. Então, vou botar a foto aí para vocês. Olha aí. Essa foi a blusinha que eu estou. Claro que a estampa não é igual, mas a gente fez o mesmo modelinho. Né? E essa aí foi o que a gente fez ontem. Dá uma disfarçada na barriga. Olha que coisa boa. Com babadinho, com a listra na diagonal, gente. Ficou show de bola, né? Então, vai lá, dá uma olhada. O videozinho é muito rápido, gente. Esse vídeo aí tem, sei lá, uns 10 minutinhos, se tiver, e olha lá. Muito rápido. Vamos lá, então, costurando agora, tá? Parte do Revel. Irmã Cida, Camilo de João Monelevades, mesmo? Minas Gerais, ela é sua fã. Olá. Beijo para você, Cida. Obrigada, querida, de coração, Minas Gerais. Terra do pão de queijo. Ai, que delícia. Terra da vaca tolada, não é? Da couve mineira. Ai, que delícia. Bom demais, né? Do alhinho frito. O que mais? Da polenta. Não é, gente? Oh, que gostoso. Pois é. Fizemos aqui a parte do nosso Revel, olha aqui. E eu venho cortando, eu venho dando esses piques ao longo dessa parte todinha, curva. Que é justamente, ó, para você já fazer o acabamento e isso aqui ficar mais abertinho, tá vendo? Então, depois disso, você vai virar essa costura aqui para o lado do Revel e vai fazer um três pontos. Daqui a pouco eu vou lendo aí. Então, mais uma vez, um vestido que não precisa de overlock, né? Não tem necessidade. Foi parecido com esse na malha. A diferença desse, exatamente, são os botões. Isso aí. E porque é na malha, né? É isso aí. É isso mesmo. Tá ligadinha, né? Olha aqui, fizemos, viu? Ó. Aqui, depois eu vou acertar o meu Revel todinho. Então, vamos lá agora. A outra parte, vamos lá. Edneide, então, manda pelo Instagram de As Leis Novelo. Não consigo ver, tá? Olá, Tereza, tudo bom? Saudade, querida. Como está? Mesma coisa, vamos passando aqui, ó, fazendo aqueles piques que a gente falou, né? Ó. Na parte do decote, frente e costas, você faz a mesma coisa. Cuidado só pra você não cortar a parte da costura, ó. Viram? Joga isso aqui pra cá e faz a mesma coisa. Mesmo detalhe. Fez ponta. Ó. Nesse vestido aqui, eu tô gastando um metro e sessenta, né? Colocar um metro e sessenta por conta do Revel, tá, gente? Pronto, fiz aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Prestem bem atenção aqui agora. Olha aqui, parte da frente, vamos lá, parte da frente do nosso vestidinho, não é? Mais a frente, mais a parte das costas. Então, o que que eu faço? Eu junto aqui, ombro com ombro, junto o Revel com Revel, costura com costura, ó. O Revel tem que tá aberto. Você vai fazer isso aqui, tá vendo? Vai casar um com o outro aqui. Fazendo isso, a gente vem aqui agora e passa aqui na máquina. Deixa eu só avistar assim. Pronto. Fiz aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Junta um com o outro. E vamos lá agora, ó. Pera aí, gente. Minha linha soltou aqui. Eu esqueci de puxar. Pera aí, gente. Vamos lá. Se hoje eu não uso... Então, onde é que eu vou usar o overlock aqui? Eu vou usar aqui no ombro agora, que eu vou usar. E vou usar nessa parte daqui, ó. Só, tá? Vamos até agora pra lá, pra nossa over. É o único local que eu vou usar. Mas se você também não tem o overlock, você passa o teu zigue-zague, que também dá super certo. Tá bom? Passa primeiro o ombro. Primeiro passa os ombros e depois você acerta o teu revel ali todinho. Esse vídeo tem peças que são assim. São mais chatinhas na hora de você montar, fazer uma coisa ou outra. Mas em compensação, depois... Ela fica perfeitinha. Então, aqui, ó. Eu já acerto aqui, ó. Meu revel todinho. O que tava faltando ali, eu já acertei aqui. Agora eu venho pra cá. Ixi, gente. Pera aí. Meu gatinho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Sai da câmera. Deixa eu ver aqui, gente. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. A câmera tá pegando. Não, o gatinho não quer. Então, bora pra lá de novo. Vamos ficar aqui, então. Agora eu não vou. Daqui a pouco eu mexo aí. Olha aqui, meninas. Então, o que que fizemos? Juntamos aqui, né? Agora o que que eu faço aqui, ó. Eu venho aqui, coloco o meu revel aqui pra dentro. Ó. Vou colocar aqui um alfinete. E você depois vai fazer o que? Você vai vir e vai prender ele aqui, ó. Vai dar um pontinho, né? Ó como é que ficou certinho. A mesma coisa. Vai passar o ferrinho, né? Ó. E ele vai ter esse acabamento aqui. Ora. Viram? Ó aqui. Vai ficar assim, bonitinho o acabamento. Agora, você tem que juntar as tuas laterais. Como é que você vai fazer, ó? Você vai vir aqui e sobrepor um com o outro. Estão vendo? Então, você... É claro, você já fez essa costura. Você não vai fazer uma costura aqui agora, ó. Uma aqui em cima. Então, eu vou sobrepor ele pra cá. Por quê? Porque eu não quero que ele fique com uma segunda costura lá, né? Senão vai ficar feio. Então, eu venho aqui, ó. E venho posicionando ele dessa forma. Que é pra ele não aparecer essa costura. Eu vou colocar uma costura sobre a outra. Aí vai ficar só uma. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu já vou juntando ele aqui na máquina, tá? Ah, peraí, gente. Antes de juntar na máquina, né? A gente tem que marcar, sabe o quê? De baixo pra cima, qual é o valor da sua fenda? Então, de baixo pra cima, quanto que eu marco? Você pode deixar aí, de repente, com 60 centímetros, né? Então, é só você prestar atenção nisso. De baixo pra cima, você marca pelo menos aí nos 60 centímetros. Ou o valor que você quer. Eu vou colocar aqui um alfinete pra marcar. Marca dos dois lados. Ei! Ai, desculpa, gente. Não teve como. Ó. Marcando aqui. Pronto. E agora vamos. Então, agora sim. Vamos dar início. Deixa eu chegar vocês pra cá. Vamos lá. Pra todo mundo ver. Ver e ver e ver. Olha aí. E depois é que a gente vai passar o nosso. Ó. É assim que eu vou prender. Então, se você tivesse que fazer a casinha do seu botão, você ia fazer a casinha do botão, né? Ia ver qual fica em cima, qual fica aqui embaixo, enfim. E aí, você ia pegar e depois ia só prender. No meu caso, como eu não vou fazer. Eu venho aqui. Ó. Sobrepõe. Deixa uma costurinha vir cobrindo a outra. Que é pra acabamento que tá bem bacana, né? Ó. Ó. E aí, gente. Pera aí. Tem dentro puxado aqui. O que tá acontecendo aqui dentro? Pera aí. Ah. Ó. 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 E tá chegando aqui. Vocês estão vendo? Já tá chegando o valor aqui, ó. Aqui, se você quiser, ainda pode vir aqui e passar uma costura reta aqui, tá? Pera aí. Pera aí. Vamos cortar aqui. Como que vai ficar? Olha aqui. Vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? E aqui? Como é que fica? Fica assim, ó. Tá? Exatamente com esse acabamento. Você pode vir aqui, ó. Passa aqui uma costura retinha, né? Vem aqui, ó. Vira a máquina e passa uma costura retinha aqui também. Tá? Só pra fechar, pra vir cá aqui. Tá bom? Ó. Eu vou fazer no outro. Agora eu já tirei esse. Deixa eu fazer do outro lado. Então, pera lá, gente. Que eu não tô conseguindo ver vocês aí, né? Prendi um lado. Agora a gente vai prender o outro. E aí só vai faltar a cava, né? Claro. Os botõezinhos também. Mas. Deixa eu só ver aqui um negócio. Então, essa aqui é a frente. Pronto. Então, aqui, ó. Depois que você tá juntando. Você já juntou e ficou tão certinho que não vai fazer diferença, né? Agora, gente. Vai ser mais chatinho aqui porque o vestido tá fechado, né? De um lado já. Mas, você vai continuar. Na cava eu vou fazer um... Eu falei que quem quiser fazer o revel, também pode fazer. Que a gente já ensinou aí, né? Outro dia aqui no canal. Numa outra peça também assim, parecida, né? Mas eu vou fazer hoje o viés. Cada dia a gente faz um diferente, né, meninas? Esse aqui você vai ter que vir puxando assim, né? Por quê? Nossa, Adriana. Que coisa, né? Eita, nós. Positivo, né? Ai, chato demais. Mas, que pelo menos, como disse, pelo menos tenha os sintomas mais leves, né? Melhor assim, né? Melhoras aí e recupera. Muito líquido, né? Muito legume, muita fruta. É isso aí. Corta o açúcar. Pra aumentar a imigridade, né, gente? Tem que ser, né? Pois é. E se cuidar. Deixa eu tirar aqui o alfinete, que já deu aqui, gente. Ó, então aqui como é que eu faço? Eu vou virar do jeito que eu tô aqui com a minha máquina. Ó, viram? Ó, virei aqui, tá vendo? Nem tirei. E continuo. Pronto. Fiz aqui meu retrocesso. Já vou mostrar aí. Olha aqui, como é que vai ficar. Viram desse lado, ó? Vai ficar exatamente dessa forma aqui, tá bom? Você passou exatamente aqui por cima. Olha aqui que bonitinho que fica, né, gente? Aqui a gente já vai pegar pra fazer a bainha. Bora fazer a bainha aqui. Então, vem aqui, dobro uma vez, dobro a segunda e já faço aqui a minha bainha. E como a gente falou no início, Da mesma forma que ele tá longo, você pode fazer midi. Se você acha muito baixinha, não gosta de usar, faz um midi. Abaixo do joelho fica ótimo. Ó, bainha é normal, tá? Você vai fazer aqui, comum. De um lado e do outro, você vai deixar ele aqui, ó, tudo certinho, tá bom? Vamos fazer aqui do outro lado agora. Dobrou uma vez, dobrou a segunda. Mesma coisa, vem aqui. É, mas tá dando quantos graus aí hoje, Elisa? Não sei se eu consegui. Às vezes eu leio um ou leio o outro, gente. Ah, que bacana, Heirene Gasporotto. Aqui é muito lindo, né? É bom demais. É. Peraí, agora minha linha aqui acabou. Ó. 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 É, gengibre, mel e gengibre é excelente, né? Essa cúrcuma também é ótimo, né? É, né, Ângela? É porque elas já estão... Presta atenção, elas já sabem que se elas não obedecerem aqui, elas apanham. É por isso. Entendeu? Pronto, meninas. Então, lateral pronta, não é? Revel, pronto. O que que falta pra gente fazer aqui agora? É a parte aqui, ó, da nossa cava, do nosso viés. A gente vai passar um viés aqui. Então, peraí que eu vou pegar um viés ali, porque eu tô querendo ver, deixa eu ver se eu acho aqui nos meus retalhinhos. Um viés de um tecido do mais molinho, entendeu? Porque esse tecido é mais grosso. Então, eu vou usar do outro. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu vermelhinho. Só um minuto, gente. Achei. Então, prestem atenção. Eu estou aqui... Vou mostrar pra vocês já. Eu sei que vocês não estão vendo. Eu estou aqui com um pedaço, ó, de chifão. Tá? Presta atenção. Aí você vai falar assim, nossa! Que loucura! Eu vou cortar aqui o meu viés. Ele já tá numa diagonal, de um retalho. Então, eu vou pegar pra cortar aqui. Entre 3 a 2 centímetros. Presta atenção. Por que que eu tô pegando esse estifão pra fazer o meu viés ali rebatido na cava? Porque ele é mais fino. O crepe alfaiataria, ele é mais grosso. Então, vai ficar um viés muito grande. Então, se você tem a opção de ter um tecido da mesma cor e que é mais fino, nesses casos, opte pelo mais fino, porque fica melhor. A cava não fica repuxando tanto, não fica tão grosso. Então, mais uma dica pra você aí, tá? No meu caso, é o que eu vou fazer hoje. E já dá pra vocês verem, ó. Até pela transparência, né? Tá vendo aqui, ó? Não sei se dá pra ver, mas nesse retalho aqui dá pra ver. Ó. Totalmente transparente, tá? Vamos lá, então. Parte da cava. Como que nós vamos fazer? Nós vamos começar, ó. Aqui por dentro, né? Porque depois eu vou... Por dentro, não. Desculpa. A gente vai começar aqui pela frente. Então, venho aqui embaixo da cava. Passo essa dobra aqui. Ó. Passo essa dobra aqui, tá vendo? Olha aqui. E agora eu venho aqui pra costurar. Então, vamos lá. A minha cava já tá toda fechada, né? Ó. Eu vou fazer aquele viés rebatido. Aquele que fica escondidinho. Não é aquele que fica pra fora, tá? Aqui você já tem que deixar essa mesma coisa. A costura ali dobradinha, né? Ó. E aí E aí E aí E aí Pois é, é por isso que muitas vezes, às vezes vocês me perguntam uma coisa, perguntar outra, aí eu falo, ah, depende. Então, gente, lembra disso, tá? O processo da modelagem, ele é um conjunto de coisas, não pode ser uma regra. Agora a gente vai virar uma regra total que não dê nunca pra mudar, não é assim, tá? Vamos ir fazendo aqueles piques em volta dessa parte da cava, ah, por quê? Mais uma vez, a cava, ela é curva, né? Então, a gente vai fazer uma costura reta e depois vai ficar repuxando. Então, pra não repuxar a mesma coisa, você tem que vir fazendo isso. Lembra aí, ó. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou passar aqui agora um pesponto aqui em cima, tá? Desse meu viés, como se fosse um revel, eu vou vir passando o meu pesponto. 59 Fahrenheit pra Flórida, é muito frio, entendi. Ah, é verdade. Vamos lá. Olá, boas tardes pra todas. Você que tá no Instagram, você ainda tá no Instagram, gente? Não, corre pra cá, não acredito que você ainda tá aí. Vem pra cá, senão eu não consigo ver, nem que você tá aí, ué. Gente, eu vou dizer um negócio pra você. Eu não consigo nem acreditar que no Instagram tem 770 likes, presta atenção. E no YouTube, deixa eu ver quantos likes eu tenho no YouTube, gente. Eu acho que o povo tem 450 likes no YouTube. Ou seja, a galera do YouTube, sinceramente, a galera do Instagram tem que ganhar uma estrela. Dina Carvalho disse que correu pra cá. Gente, eu não consigo entender como é que pode, né? O Instagram tá sempre cheio dos likes. E a gente aqui tá faltando like, né? Tá igual a seca dos lugares sem água. A gente tá na seca aqui sem like, né? Mas lá no Instagram, gente... Agora eu vou fazer live só lá pelo Instagram, então. Pois é. Não larga esse YouTube, né? Que não tá com nada. Gente, aqui, ó. Fizemos uma vez, viu? Agora eu vou dobrar a segunda aqui. Ó. Renata Alves tem vídeo sim explicando sobre o Pertingal, tá? E Bahia. Ó, eu vou dobrando aqui, meninas. Tá bom? Seja muito bem-vinda, Renata Alves. Ó, pra ver eu fazer aqui, essa parte aqui agora, do viés rebatido. Vamos lá. Pois é, o pessoal lá, parece que tá todo mundo acordado. Aqui o pessoal, ninguém vê nada, né, meninas? Se YouTube eu, hein? Sei que acontece, não. Bora lá pro Instagram. Vou fazer live só lá no Instagram. Tá bom? Ó aqui, gente. Ó, você vem colocando ele todinho aqui, viram? Ele fica muito mais fino, até pelo fato de ser um tecido fino. Ou seja, eu tô com crepe de alfaiataria aqui, que é mais grosso, que a gente faz calça, né, e tudo. E aqui dentro eu tô com chifão, então ele tá bem fininho. Vocês estão vendo como é que tá? Ah, agora a gente vem passando uma costura. Vamos lá. Passando uma costura aqui. Só o Instagram, gente. Não, não deixo vocês, não. Deixo o YouTube, né? Pois é. Pois é. No YouTube, gente, não dá nem pra acreditar. Não, é uma coisa fora da realidade, né? Mas beleza. Vamos lá. Aqui. E eu venho aqui costurando agora, tá, gente? E vamos aqui, ó. Ele fica... Gente, vocês não têm noção, porque vocês não estão aqui perto, mas fica tão fininho, tão bonitinho. Pronto. Olha aqui, ó. Então, ele fez, ó. E eu nem passei ferro ainda, tão vendo, ó. Ó. Tá vendo aqui? Nem passamos ferro. Ou seja, o acabamento fica bem delicado. Vamos fazer agora na outra cava, né? E aí a gente só vai colocar os botõezinhos. Vamos aqui. Dobra, né? Mesma coisa. Dobra aqui. Vamos dobrando e vamos fazer. Então, esse é o processo de você fazer o seu viés rebatido. Já pegou a dica aí que eu já dei, né? Muda o tecido. E você vai ver o resultado. E você vai ver o resultado. Galera do Instagram. Pois é. Vem pra cá, deixa esses likes aí. Que aí tem 800, já tá com 800 likes. A galera tá... Tá doidona lá. Nossa, o pessoal tá... Esse sol tá batendo na cabeça do povo. Olha. O sol tá lá. O pessoal tá, como diz, sentando o dedo no like. Caraca, a galera não deixa, não. Gente, nunca tinha observado isso. Hoje, eu falei, o povo tá doidão. Eita nóis. Isso aí, galera do Instagram. Tá que tá. Pessoal, almoçou. Comeram tudo a carajé aí, né? A carajé quente, né? Porque o frio... Ninguém quer. Pois, caramba! Não, arrasaram. Vamos lá, meninas. Ó, você que chegou agora, a gente tá fazendo o viés rebatido. Eu expliquei que o melhor é você pegar o tecido mais fino pra fazer. E eu tô fazendo os picos aqui em volta da cava, justamente pra você conseguir ter um resultado bacana, pra não ficar o teu viés repuxando. Então, lembra disso, façam isso, que você tem um resultado excelente, tá? De acabamento. Vamos lá. Ó, vai cortando. Pronto. Então, eu já fiz esses piques aqui, né? Que são esses pequenos cortes pra abrir. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer exatamente como se fosse um revel. E vou vir fazendo o pês-ponto. Né? A gente brinca, mas a gente trabalha, não é isso? Vou fazendo o pês-ponto. Então, vamos lá. Pês-pontando. A imagem é melhor no Instagram? Ah, é? Não, a imagem fica menor. É porque a galera do Instagram tá nota mil mesmo. É isso mesmo. Pês-pontando. Pês-pontando no Instagram? Isso mesmo, meu Insta. Vamos lá, meu povo. Não, vamos ver se vai equiparar. O YouTube tá igual o gatinho meu que aparece aí na câmera dormindo. E... Bora lá, gente. Vamos ver quem ganha quem. Quem ganha quem agora. Olha aqui, meninas. Então, fizemos o nosso... Pês-ponto em cima do nosso viés, não é isso? Agora, o que a gente faz? A gente vem aqui pela parte interna da peça, ó. Dobrou uma vez. Dobrou a segunda. Tá vendo? Vou deixar aqui, ó. Agora, um alfinete. E vou fazer isso em volta dele todinho. Olha aqui. Tá vendo? E venho aqui prendendo. Ó. Pronto. Aqui. Olha como é que o acabamento vai ficando todo bonitinho, né, gente? E hoje tá... Hoje tá braba, Lisa. Hoje não tá bom, não. Hoje a mão não usei nada. Sabe aquela correria? Eu vim pra cá, almocei, ainda dei uma lavadinha na louça, não consegui passar nada. Enfim, hoje a coisa tá feia. Disparando, gente. Tchan, 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 tchan. Quem é que ganha, né? Pois é. Lá o zoom é maior? Aé, Renata? Pois é. Então, vamos embora passar tudo pra lá. Ângela, obrigada, querida. Ó, a Ângela falando. Isso aí. Olha aí, a Ângela. Eu já chego dando like sem saber o que tá passando. Ou seja, se tá na SBT, se tá na Globo, se tá na Record, não tem problema. Já dá o like. Ai, eu já tô brincando. Mas tem que ser, né? Aqui, meninas. Então, passamos. Agora a gente vem aqui pra costurar. Vamos lá. E você pode passar, sim, o seu ferrinho, né? Pra vincar. Que é pra sair certinho, né? Olha aí. Ah, vai ficar bonito, né, Tereza? É verdade. Mas depois, eu acho... Eu tô achando que depois eu vou fazer uma pencezinha. Não sei. Hoje, não. Mas mais pra frente. De repente, né? Porque o outro que eu fiz já era todo largo. De repente, eu coloco um zíper, né? Não sei. Vamos ver. Eu gosto muito mais dos vídeos no YouTube. Ah, Rosana, obrigada. Já achei de vídeo. Então, ontem já entrou vídeo lá no canal. É, que bom. É bom demais, né? Eu também gosto bem dos vídeos. Dos vídeos. Gosto da live também, né? Que eu falo com vocês aí. Vamos lá. Eu assisto pela TV e espelho céu, fica perfeita a imagem no YouTube. Ah, entendi. Fica bom, então, né? Vamos lá. Então, gente, acabamos o vestido. Eu vou passar aqui. O que é que eu vou fazer agora? Prender os botões. Não é? Então, deixa eu pegar aqui os meus botões. Pegar a linha vermelha. E vamos pegar a agulha, né? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui os botões, hein? Tô pegando aqui um cantinho. Só um minutinho, tá? Que eu não sei nem quantos botões são aí. Eu nem contei. Então, eu já tô pegando os meus que eu tenho aqui. Quando a gente for pra lá... Deixa eu ver se o meu gatinho já foi embora. Ele é assim. Ele vai... Vai e volta. Dorme, acorda. Bora lá, gente. A minha agulha tá ali. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar pra modelagem. Ai, meu gatinho ainda tá aqui. Pera aí. Enquanto isso, deixa eu passar um ferro. Pra vincar aqui. Vamos vincar aqui o vestido, meninas. Nessa lateral do nosso transpasse, né? Digamos assim. Ó. Tá? Passar um ferrinho aqui. Só pra dar uma batidinha, né? Tá? 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 Ó, e aqui no final, né? Ó. No final, só pra gente dar uma batidinha aqui, né? Pra não ficar aquilo muito fofo, né? Claro que depois a gente tem que passar mais, né, gente? Mas é só a primeira... Primeira passadinha, né? Ó. Agora, passar aqui do outro lado. Tá vendo? Ó. Daqui a pouquinho eu leio vocês aí, meninas. Só um minutinho, tá? Eu tô aqui passando. Pra dar uma vincada, né? Então, lembra dessa dica de quando você tiver que fazer esse viés rebatido, tá? 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 Agora, vamos aqui. Dá uma passada aqui, ó. Nessa parte da cava, tá vendo? Ó. Gente, só um minuto. Eu vou ter que encher aqui de água que tá sem água. Só um minutinho e eu já volto. Voltei. Enchi ali, tá difícil. Esse coisa ali tá travando, gente. Do gatinho. Ah, qualquer coisa eu coloco a câmera daqui da máquina reta, né? Eu viro pra lá. Vamos ver. Deixa eu terminar de esquentar aqui agora. Que eu vou bater o ferrinho aqui, ó. Na parte do nosso decote, né? Que é o que a gente precisa. Vamos lá. Opa! 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 Nossa, esse pé queima, queima, queima. Mais nada com o ferro, né, gente? Passá-lo. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Tá certo. Vamos mudar aqui, meninas? Vamos ver aqui se o meu gatinho vai embora. Se ele já acordou. Oi, oi, oi. Oi. Vamos lá. Você que tá no Instagram aí, corre pra cá. Vem pra cá, deixa meu like e sai então. Tá bom? Não é isso? Gente, tô pegando aqui agora a linha. Vou prender os meus botões. Eu já vou... A gente já vai ver aí quantos botões são aí. É... Eu já vou prender uma linha grande, já? Mais grossa. Porque aí eu dou só duas pontadinhas, né? Pra gente não ter que prender esses botões. Todos aí. Olha aqui. Vamos lá. Deixa eu só cortar aqui. E eu bebo. Eu já bebi bastante água hoje, gente. É porque eu terminei bebendo longe de vocês. Entendeu? É por isso que vocês não estão me vendo aqui. Bebendo. Mas eu terminei bebendo. Deixa eu pegar meu giz aqui. Vamos lá. Vamos lá. E vamos aqui. Então, aqui, ó. Aqui no meio, tá essa parte. Vamos ver que agora o vestido já tá ficando... Já terminou. Eu tô colocando só os botões. Então, vamos colocar a foto novamente. Do vestido, qual que é. A gente tá fazendo com essa parte da fenda, tá? Os botões estão fake. E eu vou dar explicações daqui a pouquinho, quando eu estiver vestindo, tá bom? Então, vamos agora pra modelagem pra gente ver. Vamos ver quantos botões tem aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis botões aí. Vamos ver se no meu vai dar seis, né? Olha aqui. Vamos ver se não vai ficar estranho. Vamos ver. Pera aí. O primeiro botão é lá da parte de baixo da cava? É, é. Tem uns três centimetrezinho só e aí começa o botão, né? Mais ou menos isso. Tá bom. Então, vamos lá. Cinco, seis. É mais ou menos isso, não é? Então, vamos aqui. O que a gente vai fazer aqui é começar a marcar. Então, você faz os pontinhos, ó. E marca aí os valores que você precisa colocar aqui pro seu botãozinho, tá bom? Ó. E agora eu venho prendendo os botões, então. Tá bom? Então, vamos lá. Os meus não são tão grandes, né, gente? Tão bonitos aí. O da foto é bem bonito, né? Esse botão é bem grandão, né? Mas dá pra você fazer. E agora a gente já vai aqui, ó. Finalizando. Deixa eu colocando aqui, gente. Agora a gente vai prender rapidinho. Eu vou prender só a parte de cima do botão. Então, pra gente conseguir só ter o detalhe aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. E depois eu dou aqui mais uma passadinha, né? Pronto. Pronto. Agora a mesma coisa. Deixa eu ir prendendo o outro aqui. Ó. E como eu falei, então, presta atenção nessas dicas que a gente deu aí no início do vídeo. Que é justamente pra você conseguir fazer aí a sua peça. Tá bom? Dicas importantíssimas em relação ao vestido mais largo, ao vestido mais justo. Não é? Que a gente falou. Você quer fazer com... Agora eu não consigo olhar pra vocês aí, não, gente. Como diz, né? A gente brinca na hora, mas agora não dá, não. Porque senão eu não consigo prender aqui, tá? Mas dicas importantes. Justamente, que é pra você conseguir... E aqui, ó. Conforme você vai prendendo aqui esse botão, quem de repente estava na dúvida, você já prende a parte de trás, né? Tem gente que às vezes estava na dúvida. Ah, é aquela parte de trás do outro lado que às vezes foi meio soltinha. Então, aqui você já consegue até prender, tá? Então, dicas importantes pra você conseguir fazer a sua peça aí, do jeitinho que você quer. Se você quer esse vestido mais justo, ou se você quer esse vestido mais largo. Então, a gente deu a interpretação aí. Estamos indo rapidinho aqui, né? Usando os botões aí. Mas eu vou dizer um negócio pra vocês. O botão faz toda a diferença, gente. Então, um botão, ele é tudo numa peça também, né? Igual esse aqui. Esse aqui só faltava ser um pouquinho maior, entendeu? Mas do resto, ele é bem esse estilo aí. É, gente. É verdade. Tá tudo caro, né? É difícil. É por isso que a gente tem que fazer nossas coisas, né? Claro, uma coisa ou outra, você sabe que às vezes até vale a pena, né? Porque tem coisa que até você comprar o tecido, pra você fazer, às vezes a peça parece que tá até mais barata, né? Do que o metro do tecido, não é assim, gente? Tem peça que a gente vê que tá até mais barata, né? Vamos lá. Aí vale a pena. Mas quando não, realmente. Pois é, e aí? Fala pra mim, vocês já estão fazendo lanche? De vocês? O que vocês prepararam aí de lanche? Domingão, gente. O que tem domingão? Nossa, sabe uma coisa que eu comeria, gente? Que eu não encontrei aqui ainda em Portugal? Pelo menos por onde eu andei, tá? Não sei se tem, porque às vezes alguém conhece algum lugar que tem e me fala aí. Uma coisa que eu comeria era bem aqueles cachorro-quente do Brasil. Sabe aqueles gostosos, assim? Cheio de molho, de tempero. Ai, bom demais, né, gente? Tá aí, comeria bem um daqueles agora. Bem suculento. Como diz, com tudo que não pode. Ai, gente. Canjica. Ai, que delícia. Eu fiz o... Então, eu fiz o meu arroz doce ontem. Eu falei, né, com vocês. Eu fiz o arroz doce com coco ralado fresco. Ai, gente, que delícia. Ficou uma delícia o meu arroz doce. Vamos fazer agora do outro lado, gente. Acabou os botões de um lado, agora bora pro outro lado. Agora eu tenho que vir aqui, ó, pra ficar certinho, né? Vamos lá. Ai, mas ficou tão bom. Ficou tão gostoso. Três, quatro, cinco, seis. Não é isso? Vamos ver aqui. Pronto. Agora vamos prendendo o outro aqui, que aí a gente acaba. Tá, galera? Vamos lá. Ai, aquela é linda, né? Pois é, gente. Tem cada peça que a gente encontra tão bonita, né? Ai, tapioca é gostoso demais. Nossa, mãe. Eu amo tapioca. Mas tá aí, é difícil pra achar aqui o queijo coalho, né, gente? Não é? Galera aqui, Brasil aqui de Portugal. Nossa, eu não consigo encontrar ainda o queijo coalho, não, gente. Igual o queijo coalho que a gente compra no Brasil. O queijo Minas nem se fala, né? Nem se fala. Ah, é verdade, né? Com esse calorão, né? Tem que estar com a canjica geladinha, né? Tem um arroz doce geladinho é gostoso no calor, né? É mesmo. É, mas pode ser o botão. Pensou que era só de um lado? Mas pode ser, é. Se quiser, ninguém vai ver o outro lado, né? Eu quero colocar dos meus dois lados, mas a gente até falou no início do vídeo, né? Quem quiser colocar dos dois, pode. Não tem problema, não. Pois é. Teve um dia que eu tentei fazer um cachorro quente daqueles aqui. Comprei a batata palha, as coisinhas fiz pros meninos. Ai, que delícia. Mas, às vezes, a gente quer comer, né? O arroz doce, né? Pois é, Renata. Vamos fazer isso, né? Isso aí. Você me manda um hot dog aí e eu vou mandar o arroz doce. O meu ficou uma delícia, gente. Ai, que delícia. Nossa, mãe. Ai, ai, ai. O que tá acontecendo? Ai, que susto, gente. Achei que tinha prendido aqui, ó. O outro lado também. Não, com coco é uma delícia. Eu amo com coco. Nossa, eu não como sem coco, não, gente. Arroz doce, pra mim, o meu tem que ter coco. Vamos lá. Eu só tô dando uma passadinha, né, gente? Claro, pro botãozinho no carinho. Ah, mas entendi, Ana Lúcia. Mas será que fica gostoso? Será que fica igual, né? O sabor do queijo? Ah, tem hora que eu desconfio que não fique tão bom assim, não. Entendeu? Porque receita tem um monte de coisa. Uma vez eu fui fazer uma receita que alguém falou. Não lembro, gente. Claro que eu sei que tem receitas e receitas, né? Mas assim, o requeijão não ficou igual. Ai, eu fiquei até frustrada. Falei, ai, gente, que chato. Porque aquele requeijão igual, aquele sabor aí do Brasil, eu também não encontro aqui, não. Encontro outros requeijões, né? Requeijão que tem, mas não chega perto, não. E eu ainda não encontrei. Pois é, e eu não gosto. Eu gosto mais de queijos. Com menos caloria, né, gente? Ai, é verdade, né? Com meio quente dá dor de barriga, né? É, eu não gosto muito de queijo amarelo, não. Só o, só esse que eu falei aí, que eu já até esqueci. É o, como é que fala? Queijo coalho, né? Mas do queijo amarelo mesmo, só o queijo coalho e olha lá. Tem. Então, mas aqui tem uma loja brasileira, mas eu já procurei e não encontro, não. Não encontrei. O que eu encontrei lá foi aquele queijo, o queijo Minas padrão. Queijo padrão. Queijo curado, né? Que eles chamam, queijo curado. Mas não tem nada a ver com queijo Minas frescal, gente. Que é isso. Tem nada a ver. Só faltam dois agora. Só falta um, gente. O queijo Minas frescal, nossa, ele é divino. Quem é mineiro aí, gente? Quem conhece que tá aí na live? Fala sério, né? Aquele queijo ali, a gente come um inteiro. Ai, gente. Eu tô gulosa, né, agora. Ai. Tem que rir. Pois é. Verdade, eu também não aguento mais esse calorão aí do Brasil, não. Tô igual a Lisa. É mesmo, né? É verdade. A gente já fica, né? Doidinha pra... Que é calor, mas só se tiver na praia. E olhe lá. Não, agora a gente é acostumado com essas águas geladas daqui. Pelo menos aqui umas águas tão geladas até no verão. Que pra ir pra praia, minha filha, acho que quando chegar aí no Brasil, eu vou me jogar com 20 graus. Dezoito graus, eu já tô me jogando na água. Não é, gente? Ai, tem que rir. Pronto. Vamos lá, meninas. Então, prontinho aqui. Eu coloquei só de um lado, mas como a gente falou, pode colocar só de um lado, pode colocar dos dois. Ah, aqui, ó. Na parte do ombro, a gente vai colocar aqui um... Como é que fala? Vai dar um pontinho também, tá? Eu vou deixar aqui com o alfinete. Por que que tem que dar esse pontinho? Só pro nosso revel dar uma segurada aqui, né? Então, olha. Fizemos aqui, lateral. Tá vendo? Ó. E ficou dessa forma. Você pode colocar um botãozinho até maior também, que tá bem bonito. Não é, gente? Fica lindo, né? Então. E é isso. Então, agora, bora lá. Bora lá pra gente se vestir, pra ver como é que ficou. É, né, Júlia? Pois é. Já caiu nessa pegadinha aí, né? Do acarajé quente. É, né? Ângela, aqui em Minas Gerais temos o queijo do reino. É, aqui tem um queijo reino, que eu já vi aqui. Mas o queijo reino que eu já comprei aqui, ele tá meio parecido com... Ele é meio mole, assim, sabe? Enfim, é diferente. Gente, eu vou tentar, Rosana G. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer, gente. Vamos ver. Vamos lá, então. É, não é igual, né? Eu já vi aqui queijo do reino que chama, mas não é igual, não. Pois é. Essa brusa que eu tô usando foi da live de hoje, gente. É, foi da nossa live de hoje. Opa! É. Então, vamos lá, gente. Bora lá agora pra gente conseguir vestir o nosso vestidinho. e vamos ver como ele vai ficar, que ele vai ficar soltinho porque a gente escolheu. Então, bora pro provador. E vamos lá. 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 Então, meus amores, pois é, vamos lá com o vestido pronto. Então, vamos aos detalhes. Nossa parte do nosso decote, parte da nossa cava, olha aí, né? Nós fizemos, deixamos ela mais soltinha, ao mesmo tempo, apertadinha aqui, né? Para não ficar aquele papo que a gente já falou, decote frente, decote costas com a parte do nosso revel, não é isso? Parte do vestido, parte do vestido, como nós falamos, a gente não fez a pence de cintura, não fizemos pence de cintura, nem na frente, nem nas costas, né? Mas se você for fazer, mas se você for fazer pra você deixar mais ajustadinha no seu vestido, porém, você tem que abrir ou até mesmo colocar um zíper nas costas, coisa que a gente não fez. A gente deixou ele vestindo por cima e deixou os nossos botões fake, pra não ter que ficar abutuando. Então, costas aí do nosso vestido, ó, eu deixei com um centímetro de margem de vestibilidade. Então, é lógico que ele fica sempre mais rente, né? Mais justinho, mas ao mesmo tempo também fica soltinho. Então, se você quer bem soltinho, não gosta de nada agarrando, faz com dois centímetros. Esse ficou com um, então ele fica um pouco mais, ó, mais ajustadinho aqui, tá? As laterais, olha, a fenda que nós fizemos, como eu falei, só de andar aqui, ó, a gente já fica com a fenda aberta. Porque se a gente deixar mais valores de tecido, você daqui a pouco não consegue. Então, só da gente ficar parado, olha aqui, a gente já tem a nossa fenda. Justamente porque a gente não deixou mais quantidade de tecido, né? O tecido que tinha, a gente usou e conseguiu dobrar. E aí, ele já deu esse resultado, tá? Então, olha aí, ó, bem bacana. Parte das costas, ela vai ficar retinha, solta, olha aí aqui, tá? E a mesma coisa, você quer fazer uma pence, você faz, mas você tem que lembrar que você tem que abrir depois do seu vestido, tá? Ó, então esse foi o resultado, meninos, do vestido de hoje. Então, vai deixando o seu like se você ainda não deixou. Lembra que amanhã a gente não tem like das 10 horas de Brasília, não tem, pois é. Vai ter uma consulta e eu vou ter que levar meu filho, então, não tem. Então, bora lá, meninas. Olha aqui, vestido prontinho. Pera aí, não tá conseguindo ver aqui o finalzinho, gente? Olha aqui. O finalzinho do vestido ficou bem longo, ó. Eu fiz com 1,40, tá? Fiz com 1,40 de comprimento. Tá bom? Ó. Acho que foi 1,40 ou 1,50, gente, que eu fiz. E eu gostei demais da fenda, ó. Tá vendo? Ficou ótimo. E aqui a parte dos botões. Olha aí. Quem, de repente, estava na dúvida. Ó. Agora, é claro, se fosse um botão mais larguinho, né? Um botão maior, eu acho que ficaria também bem melhor, tá? Então, é isso, meninas. Beijo. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri